Gostar de ver você sorrir Gostar das horas pra te ver dormir Enquanto o mundo roda em vão Eu tomo tempo Um velho graça a solidão Em meio aos pombos na praça da Sé O pôr do sol invade o chão do apartamento Vermelhos são seus beijos Que meigos são seus olhos Vê que tudo pode retroceder Que aquele velho pode ser eu No fundo da alma a solidão E um frio que suplica um aconchego Vermelhos são seus beijos Quase que me queimam Que meigos são seus olhos Seus beijos são vermelhos Quase que me queimam Que meigos são seus olhos Vê que tudo pode retroceder E aquele velho pode ser eu No fundo da alma a solidão E um frio que suplica um aconchego Vermelhos são seus beijos Vermelhos são vermelhos Quase que me queimam E meigos são seus olhos Langueda face Langueda face Langueda face Langueda face Langueda face Langueda face Langueda face